O Arnaldo, tem outros cartolas que precisavam falar mais do que vem falando, ou talvez estarem mais presentes do que estão? O Júlio Casares está lá com a Seleção Brasileira, postando foto com a camisa da Seleção, não sei o que, enquanto isso o time dele está sendo amassado pelo Vasco em São Januário, o que acontece? Está lá, ele com o Dorival, com o Rafael Goleiro, essas coisas todas, na Disney e tal, não sei o que lá, trabalhando juntos pelo São Paulo. Na verdade, eu acho que, na saída, já teve um ato da presidência do São Paulo bem polêmico, foi o aumento do preço dos ingressos, que se refletiu no jogo contra o Cuiabá, com o menor público do São Paulo no ano, e vai ter a sua consequência maior ainda no jogo contra o Criciúma, agora na quinta-feira, porque os preços praticados agora foram aplicados nos três jogos do São Paulo em casa. Já foi contra o Cuiabá, vai ter contra o Criciúma, e contra o Bahia do Rogério Senna no domingo. Então, esse foi o último ato do Casares antes do embarque para os Estados Unidos. O fato, Tirone, é que vai, pode ser simbólico, não tem uma relação direta, não tem, mas o São Paulo ficou meio que desgovernado nesse período, em termos diretivos, a comissão técnica meio que perdeu a mão nessa semana, em critérios de revezamento de jogadores e tal, e poupa aqui, poupa lá, troca aqui, e o time, se tinha ido mal contra o Cuiabá, foi um desastre no sábado contra o Vasco. Um desastre, uma das derrotas mais vexatórias dos últimos tempos do São Paulo, uma das mais, cheguei a comparar aquela derrota do Inter para o Inter, o São Paulo comandado pelo Fernando Diniz naquele 5x1 no Morumbi, não sei se você lembra disso, Tirone, Yuri Alberto fazendo gol virando o rosto para o outro lado, desse nível, tamanha a atuação patética do São Paulo em São Januário diante do Vasco, estava todo combalido, o São Paulo fez, ajudou o Vasco a retomar a esperança de permanecer na primeira divisão, está todo ainda encalacrado, não sabe se contrata treinador, se volta para o Ramon Dias ou não, mas o fato é que esmigalhou o São Paulo sem dificuldade alguma na rodada em São Januário e agora o São Paulo passa a ter olhar mais para baixo que para cima, se você pegar, a Jana falou dos jogos atrasados do Inter, não é só do Inter, pegar os outros jogos atrasados e a turma for fazendo ponto aqui e ali, o São Paulo rapidinho cai para a segunda parte da tabela, e aí tem uma situação aí para o Zubeu Dias resolver, sem presidente está fora. Para mim tem uma semelhança bem grande na atualidade entre o São Paulo do Zubeu Dias e o Galo do Milito, são técnicos argentinos, aliás, os dois, tiraram um período sabático no começo do ano, aceitaram convites de times brasileiros em momentos muito parecidos, o Milito do Galo e o Zubeu Dias do São Paulo, começaram com tudo, série invicta, e agora estão tendo muita dificuldade, os dois, o Milito com o Galo tinha perdido duas de goleada para o Palmeiras e para o Vitória, não conseguiu ganhar do Fortaleza, e o Zubeu Dias perdeu a primeira para o Cuiabá, tomou um sacode do Vasco, então aquele encanto inicial agora está sendo colocado à prova, justamente no momento de sequência de jogos do Brasileirão, os dois estão mal, tanto o Galo do São Paulo quanto o Galo do Milito quanto o São Paulo do Zubeu Dias. Diga, Arnaldo, eu tenho um amigo são paulino que ontem à noite me disse uma frase que eu falei, não, peraí, você está neurótico, tem que tomar remédio de tarja preta, ah, eu a partir de agora fico torcendo só para o São Paulo fazer 45 pontos, não estamos nessa situação, né? É que, na verdade, né, Juca, eu acho que o time grande que disputa o Brasileiro que não disputa a parte de cima tem que fazer os 45 pontos antes de qualquer coisa, até porque esse campeonato tem muito time grande jogando por 45 pontos, então ou você joga pelo Tito, pelo G4, ou você joga primeiro para os 45, porque o limbo da tabela vai chegar depois, sul-americano e tal, então, por isso que eu falo, olhar mais para baixo, né, do que para cima, para cima já descolou, né, o São Paulo já está longe lá, começou essa fase no G4, tinha vencido o Cruzeiro, e agora em quatro partidas fez só dois pontos, então é hora de olhar para baixo, como diria subiu o dia, pieza em La Terra, está faltando um pouquinho, São Paulo, no caso, no caso do São Paulo, já está com a terra na canela, agora, o Danilo, olhando para cima, Ancora, olhando para cima, faltando 15 minutos para terminar o programa, faltam 1.300 likes para chegar em 8 mil, então vamos, vamos, corre, Eu só queria fazer um adendo ao que o Arnaldo falou, porque eu acho muito delicada essa situação São Paulina, antes de ouvir o Danilo, se me deu a hora de olhar para cima ou lá para baixo, aplicar para o São Paulino uma frase que eu vou adaptar do grande filme Casa Blanca, que é ainda temos Paris, no caso do São Paulo, ainda temos a Copa do Brasil, e olhe lá, agora, Danilo, eu queria falar com você, na Inglaterra e no Brasil está virando isso também, quem tem mais dinheiro, mais organização também, isso é outra questão, mas vai lá e vai ganhar, é o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo, nesse aspecto, o São Paulo, que tem uma das folhas salariais maiores do Brasil, não está justificando a campanha que faz, isso não é de hoje, no ano passado foi assim, no ano retrasado foi assim, e nos outros anos foi assim, essa conta não casa, no caso do São Paulo, folha salarial mais cara, do Corinthians a gente fala, mas do São Paulo também não, folha salarial mais cara, time melhor, não, no brasileiro não. Mas, até para dar o pitaco na questão do Casares também, ele, mesmo antes da seleção, ele já era um cara que gostava dessa história da política, de aparecer, às vezes eu tenho a impressão que o sonho do Casares é participar da dança dos famosos, porque ele vai no carnaval, aparece no carnaval, faz foto, foto produzida para o Instagram dele, então, mesmo nessa época que ele, às vezes, não se mostrava tão assim, ligado com o futebol, e o São Paulo estava indo bem, estava ganhando, então, eu acho que, agora, ele na seleção lá, o São Paulo deveria ter uma estrutura suficiente para não depender do presidente para conseguir jogar um futebol melhor contra Cuiabá e Vasco, claro que eu entendo a questão dos ingressos, a questão de ele simbolicamente não estar junto com o time no momento, mas eu acho que ele, em outros momentos, não esteve tão próximo quanto, pelo menos, aparentemente, nas redes sociais, etc, e o São Paulo estava bem, e naquela época isso não era um problema, e nesse ponto de administração, do jeito que o São Paulo administra as coisas, a gente fala aqui faz tempo, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, e conseguiu atrasar salário depois, é assim, é uma questão de que, enquanto não perceber, a gente fala, o Palmeiras, o Flamengo tem mais dinheiro, bom, o Flamengo tem mais dinheiro, mas o Palmeiras tem menos dinheiro do que o Corinthians, e está do jeito que está pela questão de organização, até falei isso no último posse, e o São Paulo é um exemplo bem parecido, até pela questão histórica, pelo retrospecto não tão longe, assim, um retrospecto mais recente, o São Paulo deveria estar sempre próximo ao Palmeiras na questão de faturamento, na questão de sócio-torcedor, de ingresso, etc, são sempre faturamentos muito próximos, quando tem um pouquinho ali para cá, para lá, quando é campeão, mas em geral, deveria ser muito próximo, e o São Paulo está abaixo há um tempo, e também na questão de dívida, na questão da relação faturamento e dívida, e o jeito que você administra as receitas, o São Paulo está atrás há um tempo, porque desde a gestão anterior, e isso continua nessa gestão, São Paulo faz algumas apostas prevendo uma vitória que nem sempre vai vir, então o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil do ano passado, e mesmo assim não conseguiu pagar tudo, não conseguiu ajustar a casa como previa, porque fez investimentos acima do que podia, e a mesma coisa esse ano, então a gente vai ter nos últimos tempos aí, exemplos, com contratações como a do Daniel Alves, como a agora do Ramos Rodrigues, são jogadores que custam muito mais caro do que a folha salarial do São Paulo deveria permitir dentro do que o São Paulo fatura e dentro do que o São Paulo deve, de como ele deveria se reorganizar, então tudo bem, a comparação com o Flamengo é um pouco cruel, porque o Flamengo é o time que mais fatura e é também o time mais organizado, mas o São Paulo poderia olhar para o lado, literalmente olhar por cima do muro, como a gente fala, por conta do CT da Barra Funda, e ver que dá para se organizar, qual seria o primeiro ponto para se reorganizar? Talvez fazer um time um pouco menos competitivo para poder pôr um pouco a conta em ordem, mas outro dia o Belmonte disse que a máquina precisa continuar rodando, que precisa continuar investindo para poder pagar as contas e a gente sabe que não é assim que funciona, não é necessariamente ganhando que você vai poder aumentar o seu faturamento e vai organizar as suas contas, não, o Palmeiras mostrou isso, o Fortaleza, já dei exemplos aqui, o Fortaleza, o Cuiabá, em outros níveis, claro, mas o Palmeiras já mostrou, o Flamengo já mostrou, dá para se organizar sem necessariamente ficar gastando e fazendo um time muito forte com muitas contratações, mas o São Paulo se recusa a pensar nisso faz tempo, nessa gestão e na gestão anterior também, ganhou a Copa do Brasil e ótimo, o futebol precisa de título, o time grande precisa de título, mas enquanto você não pensar de uma maneira mais profunda, vai ganhar a Copa do Brasil, vai sofrer, vai lutar contra o rebaixamento, eu acho que rebaixamento até exagero, mas vai ficar ali na zona décimo segundo, décimo primeiro, décimo colocado do Brasileirão, chegar de repente de novo numa semifinal de Copa do Brasil, porque não está fazendo de uma maneira sustentável, São Paulo está sempre correndo atrás do próprio rabo dessa forma que está sendo administrado. Juca, você viu a reportagem de ontem do Fantástico sobre o Corinthians? Fiquei decepcionado, tirante, tirante, os indícios de que o vice-presidente do Corinthians contratou um detetive, a reportagem prometeu o que não entregou, novidade não contou alguma, aliás, ao contrário, não citou quem deveria citar, dizer que em primeira mão conversou com a Edna, olha, Diego Garcia conversou com a Edna, fotografou a Edna, a casa da Edna, precisava entrar na casa dela para mostrar a pobreza da casa? Não bastava mostrar o externo? Eu fiquei muito decepcionado, te confesso, fiquei, não sou de assistir TV aberta, esperei a reportagem ontem e fiquei triste com o nível de jornalismo demonstrado e com a falta de ética jornalística em citar, porque refizeram o roteiro na Avenida Paulista 171, na Avenida Olímpica, tudo o que o UOL já havia feito, tudo. Então, fiquei decepcionado se você quer saber. Preferia até que você não tivesse me perguntado porque não sou um budisman da TV Globo nem do Fantástico, mas a reportagem é fraca, muito fraca. Tão fraca como o time do Corinthians, que vamos botar as coisas nos devidos lugares. Caiu do céu o empate para o Corinthians ontem, não fez por merecer, você pode até elogiar o espírito de luta, eu reitero, o time gosta do Antônio Oliveira. Joga por ele. Jogou de novo ontem por ele. Coisa que não havia feito em Criciúma contra o Inter. Fez contra o São Paulo em Itaquera e fez ontem de novo. Mas a prova de que não está funcionando, nem sequer o sistema defensivo que não pode funcionar com Léo Maná numa lateral, Hugo na outra, Cacá e Caetano, que dá até cacófato, Cacá e Caetano, Caetano, Cacá, o goleiro do Corinthians, o menino Matheus, pegou sete bolas, ou seja, os caras chegaram lá sete vezes. O meio de campo não existe e o Pedro Raul é brincadeira. Quatro milhões de dólares, não é isso? É um absurdo. Então, e bota a garotada pra jogar. O time da Copinha. Kaique e não sei quem, Augusto. É uma... Bom, é claro que um caminho do Corinthians é trabalhar a sua meninada, já que não tem dinheiro pra fazer compras na janela, como anuncia que fará. Agora, a gente sabe que uma coisa é você lançar um menino num time que esteja bem e que tenha jogadores experientes para respaldá-lo. Outra coisa é botar cinco meninos de uma vez. Em regra, queima. Em regra, queima. Até o Wesley, que já parecia mais cascudinho, começou a sofrer, o que é comum nesta fase de ter altos e baixos. Então, a situação do Corinthians permanece muito aflitiva, nesta quarta-feira tem um jogo em tese de seis pontos pensando na frente, porque o Cuiabá está tranquilo ainda em relação ao rebaixamento. Mas, claro, que para o Cuiabá o Corinthians não pode fazer como o São Paulo fez no Murumbi. ter que ganhar os três pontos no peito e na raça em Itaquera. A fiel estará lá animada com o empate. O corintiano está vivendo disso. Opa, empatou com o São Paulo, mesmo em Itaquera, graças a Deus. Uh, trouxe um ponto, ponto preciosíssimo, lá da Arena da Baixada, que não estava na previsão de ninguém. Mas, é uma situação aflitiva. Tão aflitiva como a do Fluminense, com a diferença que o Fluminense terá em breve, pelo menos, a volta do André e depois a volta também de quem está na Copa América, que lhe faz falta, que é o caso do Arias. A situação no Corinthians é muito preocupante. E é preocupante. A gente não falou até agora, o que está falando, conclui, então, vai. Não, é que esperar que este freio de luz ilumine a vida corintiana é uma ilusão, me parece. Tomara que ele consiga, mas não... E por tudo que a gente ouve dele, um cara que negou a validade das vacinas foi candidato a prefeito no Rio de Janeiro pelo Partido Novo, que é uma das coisas mais velhas que há no país, que faz o elogio do governador de Minas como se fosse um iluminado, quero ver o que Fred Luz fará no Corinthians. Nós temos uma medida para ver se Fred Luz será o CEO do Corinthians ou não. A manutenção de Marcelo Mariano. Se Marcelo Mariano seguir como diretor administrativo do Corinthians, Fred Luz não serve, porque terá conversado com ele, terá constatado que ele não serve nem para dirigir a Borja e ele terá continuado. E terá continuado porque é o braço direito do presidente do clube. Eu diria o seguinte, um grande gestor ao ser procurado por Augusto Melo diz a Augusto Melo não, senhor Augusto, com o senhor eu não quero trabalhar. Porque está na cara que você não pode ter Augusto Melo como chefe. é como você ter o Augusto Nunes na imprensa como seu chefe. Você não pode aceitar. Não pode aceitar. Você não. Com você eu não trabalho. Vamos ver. Ó, eu só queria citar que tem um personagem da semana que não foi citado até agora. Nós falamos dos derrotados mas não falamos um pouquinho dos vitoriosos. Quem é esse sujeito que apareceu o tal de Rafael Garcia? o técnico do Vasco que conseguiu impor seu goleado a São Paulo. Quem é Rafael Garcia? Não é? Então parabéns Rafael Garcia. Esse é o personagem capaz de ser mantido do que fez. Rafael Paiva. Rafael Paiva. Rafael Paiva. Paiva. Rafael Paiva. Exatamente. Família Paiva. Grande vitória do Vasco. Uma amassada. Fazia dez anos que o Vasco não goleava ninguém em São Januário. Uma coisa meio maluca. tão desconhecido que eu errei o nome dele. Veja você. Qual?